Bom pessoal, esse vídeo pra quem quer saber aí o preço do EcoSport, independente do ano, pode ser de 2013, 2014, enfim, qualquer ano aí, de acordo com a tabela FIP, eu tô aqui no site da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas FIP, aqui você encontra o preço médio aí de todos os veículos, todas as marcas a nível nacional, então eu vou deixar o link aí abaixo desse vídeo, é só você clicar em saiba mais, você vai descer como eu tô descendo aqui e aqui você vai clicar em consulta de carros e utilitários pequenos, clica, vai abrir aqui a página pra você fazer a pesquisa comum, tá? A primeira coisa aí é você escolher o mês de referência, se você tá querendo saber o preço atual do carro que você quer comprar ou vender, é melhor você deixar aqui o mês atual, se você quiser saber de um mês anterior, é só você clicar aí e selecionar o mês que você quer, então eu vou deixar aqui setembro, aqui agora você desce mais um pouquinho e você vai preencher aí a marca do veículo, o modelo do veículo e o ano, no caso, como nós queremos saber o preço do EcoSport e o EcoSport é da Ford, você escreve aí Ford, depois você clica no nome que aparece, pronto, agora aqui digite o modelo, nessa parte aqui, se você clicar, a Ford, desculpem, tem vários modelos de carro aí, tá? O EcoSport é só um, dois, então pra você fazer uma pesquisa mais efetiva, você pode digitar aí EcoSport, aí vem só os modelos de EcoSport, pessoal, e não são poucos, tá? Tem um 100 anos, que é de 2020, tem um 4WD, o Freestyle, e vamos ver aqui, vou começar aqui pra vocês com esse de 100 anos aqui, ele é 0km gasolina, tá 2020, pra vocês verem o preço aí, pesquisar, tá de 71.311 reais o preço médio, como vocês podem ver aqui embaixo, é 1.5 flex automático, tá bom? Aqui tem um código FIP, se você precisar pra alguma coisa, eu vou deixar o link, aí você vai poder fazer a pesquisa de outros modelos, vamos ver aqui esse Freestyle 1.5, também automático, aqui tem de 2018 até o de 2021, tá? 0km aí novinho, tá? Se você for comprar um novo aí, vamos ver quanto é que tá um novo? 83.142 reais, tá bom? Esse aqui novo, se for um pouquinho mais velho, vamos ver de 2018, tá bom? 64.248 reais o preço desse EcoSport. E aqui, pessoal, você pode escolher outros modelos aí, tá? Pode pesquisar um específico que você queira comprar, vamos ver aqui esse EcoSport SE, que é o mecânico, não é automático, vamos ver aqui, ele também tem de 2000, eu quero um mais velho, vamos ver um mais velho aí? Vamos ver o Eco, deixa eu digitar aqui em cima novamente, porque aparecem mais opções. Vamos ver esse Titânio aqui, também o mais novo é de 2018, o mais velho é de 2018, vamos ver esse de 2018 mesmo. 73.174 reais o preço médio desse EcoSport, de acordo com a tabela FIP. Eu vou deixar o link na descrição, você entra aí, clica aí, saiba mais, você vai chegar nesse link, você pode pesquisar aí por outros modelos e até outras marcas também, tá? Porque aqui você pode descobrir o preço médio é de qualquer veículo, de qualquer marca, lembrando que a tabela FIP, ela vai te oferecer aí o preço médio a nível nacional, mas é só uma referência, um parâmetro. Você tem que levar em consideração aí as condições do veículo que você quer comprar ou vender. E se você gostou do vídeo, não se esquece, se inscreve no canal. E se você gostou do vídeo, não se esquece, se inscreve no canal.